Nós somos o passarinho, e o homem mau é o nosso adversário Ele nos vê e nos coloca numa gaiola de guerra, numa gaiola de aflição O homem mau que vem lá do pó da terra, e que coloca o passarinho dentro daquela gaiola Aonde o passarinho se encontra dentro de uma prisão Aonde a alegria já não te toma mais na terra Aonde a tristeza toma conta do teu coração Aonde já não sente mais a virtude que sentia Aonde já não sente a presença de Deus dentro da tua alma Mas o passarinho, bem-aventurado é o passarinho que clama ao céu Bem-aventurado é o passarinho que anda na comunhão Aleluia, porque dentro da prisão, bendito Senhor Deus promete enviar um anjo O anjo da libertação, o anjo que vai abrir Aleluia, estourar o cadeado, estourar as correntes Pra que o passarinho possa cantar nessa terra É então passarinho da glória a Deus, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu Ele vai cumprir Aleluia, não importa os os presos, não importa o que falaram Não importa o importante que Deus vai cobrar de cada um Aleluia, o nome do Cordeiro Aleluia, então firme a tua destaca, fica firme no Senhor Aleluia, porque o céu promete pra você passar na tua vida É criar um caminho a qual você acha que não tem solução Aleluia, aonde o Senhor entra Aleluia, até dentro do inferno Pra buscar tua benção, teu adversário levou Aleluia, porque dentro de uma guerra Aonde o anjo guerreia Aleluia, pra poder trazer o que é teu da glória Aleluia, porque dentro de pouco tempo Passarinho, tu vai cantar diante da minha presença Mas apareceu ali um homem bom chamado Jesus Cristo Nazareno Ele colocou a mão na gaiola e falou Passarinho, canta, seja liberto Te dou agora liberdade pra você voar No mais alto do céu, sim, de O vento tocar teu rosto Quem foi que falou que você não vai ser vencedor Não vai ser uma vencedora Mas aqueles bendito Senhor que falaram Tanta coisa verão A tua vitória verão que Deus tá contigo E que o Senhor é teu pastor e que nada vai te faltar E apareceu um homem bom chamado Jesus Cristo Nazareno E que colocou a mão na gaiola E o passarinho começou a cantar Canta, pássaro, canta sem parar Canta, pássaro, canta sem parar Canta, pássaro, canta sem parar Vai cantando, vai voando Deus, contigo está Amém